Olá, queridos irmãos galácticos, TV Galática, TV Cotia e TV Crom, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Bem, estamos aqui mais uma vez a caçadora de ovnis. Hoje vamos falar sobre o Egito, o Egito e suas magias. Vamos lá. O Egito Antigo. Ah, foi palco, né? Do país da magia. Dos magos, dos feiticeiros. Ah, você não sabia disso? Eita! Vamos voltar no tempo, por volta de 4.700 anos, quando deu início a construção das primeiras pirâmides. As pirâmides transformaram totalmente o Egito. É, vocês sabiam disso? É, as pirâmides modificaram completamente, né? O Egito. Aliás, né? A própria pirâmide já é uma magia. Se nós levarmos em conta, não é? Até hoje ninguém chegou numa conclusão de como foram construídas. mentira ou verdade? Ninguém sabe, né? Um negócio tão estranho, não é? Então, a magia já começa daí, não é? Como será que foram construídas essas pirâmides? As pirâmides transformaram totalmente o Egito. A forma como se utilizavam nas pirâmides, né? Muito mistério, muitos segredos, muita coisa oculta. Essa é a verdade. A reencarnação, a viagem para a eternidade e todos os perigos que o espírito do desencarnado teria de enfrentar. No início, apenas os ricos e poderosos, né? Tinham acesso ao tal pergaminho, né? Que orientava a grande travessia do morto. Mas depois, todos tiveram acesso. Sem distinção alguma. Mas, para isto, faziam uso de muitas magias, desde os agricultores até os faraós. Ah, vocês sabiam disso? É, pois é. Acontece que essa coisa de magias, feiticeiros e magos e pereré, parará, pereré, vieram todos de lá. É, minha gente. As suas práticas mágicas, ou de bruxaria, decorriam da sua visão do mundo, onde ordem e segurança estavam constantemente ameaçadas. É, eles tinham pavor de tudo, né? Pelo que chamavam de forças destrutivas. Então, tudo que eles faziam, essa questão de magias, né? Eles tinham muitas estátuas, muitas imagens, né? Faziam uso de muitos incensos e... Vejam só que a cultura do Egito traz, assim, perfumes. Muitos aromas, muitas... A mistura de ervas, de coisas, né? Que eles faziam uso, né? Então, eles faziam uso de tudo isso porque eles queriam se proteger de alguma maneira, porque eles acreditavam muito na coisa do ocultismo, do assombrado, do medo, né? De forças ocultas. Então, o medo pairava sobre todos e era preciso combater de alguma maneira. Aí, a necessidade de proteger o reino e seus habitantes fizeram surgir pessoas chamadas feiticeiros, magos, que se utilizavam de artimanhas, de todas as formas para agradar o faraó. Ai, 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 ui, ui, ai, ai. Então, eles tinham lá os seus sacerdotes, né? Esses sacerdotes, eles tinham uma possibilidade de transformar coisas, não é? Eles conheciam todo tipo de magia, né? Tanto é que quando Moisés se apresenta diante do faraó e vai mostrar a força que Deus tinha, né? Falou para o faraó, olha, eu vou mostrar a força, né? De Deus, né? Do Criador, ele atirou cajado, né? Nos pés do faraó e aquilo se transformou numa víbora. E os sacerdotes riram, né? Um olhou para o outro, o faraó também, eles riram. Falaram, ah, isso daí é uma bobagem, isso daí é uma magia, né? Então, ele se volta para os sacerdotes, mostra para ele aí que nós também temos essa capacidade, né? De transformar um cajado numa víbora. Então, os sacerdotes jogam também lá o cajado e fazem duas serpentes, né? E o que acontece? Aquela víbora, né, de Moisés, ela engole as duas, as duas outras, né? Então, dá uma prova muito grande, né? Da sua força. Então, tudo era uma questão de magia, né? Tudo eles conseguiam, de alguma maneira, fazer uso de mágicas, de coisas assim, né? Rituais, muitos rituais. Existiam muitíssimos rituais, né? Tanto é que para fazer a mumificação, o ritualismo era tremendo. Não era pouca coisa. O ritual começava desde o momento do desencarne, né? Do, do, da pessoa, do faraó, seja lá quem for, estou dizendo das pessoas de dentro do palácio, do templo, né? Então, já começava dali. Toda uma preparação, né? Enquanto a pessoa estava naquela vai, não vai, aquela coisa do desencarne ou não, ainda estava entre lá e cá, então eles cantavam, né? Oravam em tons de música, né? Então, tinha também os instrumentos, né? Os instrumentos também de corda e tudo mais, e que davam aquele, aquele som, e naquilo eles se utilizavam de muitos incensos, muitos, 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 né? Então, tudo era um ritual. Aquilo tudo fazia parte de um ritual bastante grande, né? Então, os feitiços foram se tornando oficiais. Olha, por incrível que pareça, uma coisa dessa, né? E os conhecimentos deles se propagavam cada vez mais. Então, tudo era motivo para embruxar. Ai, 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 ui, ui, ai, ai. Tudo era motivo para embruxar os potenciais inimigos do reino, tanto físicos como espirituais. Então, eles se utilizavam de feitiçarias, bruxarias e tal, para se defender, né? De alguma maneira. Então, dentro do templo lá, do faraó e tudo mais, havia, assim, muitos rituais e muitas magias que falavam que era para proteger o seu templo. E a população fazia do lado de fora também, né? Se utilizavam das imagens e tudo mais para fazer a proteção da população, do reino, né? Dos outros, né? Deles próprios, né? Tudo era motivo para embruxar. Os potenciais inimigos do reino, tanto físicos como espirituais. E foi tomando um vulto tão grande e as pessoas buscavam com frequência a bruxaria. Tudo para eles passou a tornar importante que na busca da bruxaria, né? Tudo, parece que tudo para resolver a vida deles precisava da bruxaria. Ao estudar o Egito, percebemos que havia, assim, muita magia na cultura deles. Quando começamos a estudar, percebemos isso, né? E podemos dizer que até a magia negra era utilizada. Olha só, por incrível que possa parecer, né? Eles faziam uso também dos venenos, né? Eles se utilizavam de pequenos frascos, né? Colocavam um tipo de veneno, cicuta. Tinha umas coisas, né? Da época, né? Um veneno, né? Colocado dentro de um frasquinho. E eles, então, numa festa, numa celebridade, eles queriam matar alguém. Eles colocavam aquilo no coco, umas gotinhas daquela substância que eles tinham dentro daqueles vidrinhos pequenos, né? Que eles carregavam com eles, né? E acabavam com a vida da pessoa. Tanto é que já é algo conhecido, né? Que os reis e tudo mais, quando chegava a comida, ele pedia primeiro para o escravo experimentar, né? Se chegava um vinho, né? Mandava o escravo. Se o escravo, se aquilo estava revenenado, o cara pá, né? Então, tudo era desconfiança. Uma coisa bárbara, né? Ao estudar o Egito, percebemos que havia, assim, muita magia na cultura deles. E podemos dizer que até a magia negra era utilizada para se proteger dos inúmeros perigos que os ameaçavam. Eles viviam o tempo todo, né? Sentindo-se ameaçados. Era uma coisa muito assim, né? Naquela época, havia muitas guerras, muita perseguição, muita maldade, né? Também imperavam. Nessa época, a deusa Leoa Sequemete e seus enviados eram muito temidos, pois propagavam o contrário da saúde. Vocês sabem o que é o contrário da saúde, né? E não posso falar a palavra. E a falta dela trazia a morte de muitos habitantes, pois entravam nos corpos, causando grandes distúrbios e ficavam possuídos também. Então, essa deusa, ela era uma deusa assustadora, não é? E todos temiam barbaridade, né? E então, tentavam de alguma maneira se proteger disso aí, né? Porque quando ela se aproximava de alguém, vinha a questão da não saúde, aquela coisa, né? Então, eles faziam as suas magias para tentar reverter aquela coisa, não é? A magia lutava contra tudo. Isto é, evitava o sofrimento, né? E o desencarne. Mas se acontecesse o desencarne do indivíduo, era porque não havia se protegido adequadamente. Olha só que ponto chegavam, né? A questão da... Eram meio que fanáticos na coisa, né? A magia egípcia tinha uma grande complexidade de crenças, todas fundadas na reencarnação, onde podiam ver todas as coisas vivas e inanimadas e ver uma deidade em todas as coisas. Vejam só, não é? Então, a magia tinha uma força tão grande, né? Que eles poderiam ter as visões, né? Das coisas do futuro, o que poderia acontecer e tudo mais, né? Faziam uso de muitos rituais, incensos, eram preparados para cada finalidade. Hoje nós temos cursos de incensos naturais e tudo mais. E é o que eles faziam uso na época, né? Porque nós temos conhecimento da maioria dos incensos que nós usamos, eles são muito industrializados, vamos dizer assim. Não é aquele incenso natural. Eles têm outras misturas de conservantes e etc., de coisaradas lá, né? Que não são muito adequados. Não é verdadeiro incenso. Verdadeiro incenso, ele é feito realmente com coisas naturais e frescas, vamos dizer assim. Mesmo que a folhagem seja já velha e já seca e tudo mais, mas ela é natural, ela não contém nada de tóxico, absolutamente nada, nenhum elemento que eu diria, né? Colocado junto e que transformaria a potência real, porque esses incensos que nós usamos, eles têm um cheiro e tudo mais, mas eles são algo muito industrializado. E quando o incenso é feito manualmente, artesanalmente, a finalidade, o final da coisa tem um resultado bastante forte, bastante importante, né? Então, a magia egípcia tinha uma grande complexidade de crenças, todas fundamentadas na reencarnação. Eles faziam uso de trocentos rituais, né? Incensos eram preparados para cada finalidade. Acho magnífica essa questão da feitura dos incensos, né? Eu acho bárbaro isso, né? Quando nós podemos pegar as nossas plantinhas, quando estão secas, e não jogar fora, não. Você vai juntando as folhas das plantas, até das chás, né? O chá de melícia, né? O chá, o capim santo, quando seca, ele continua com aquele cheiro gostoso pra caramba, né? Você vai juntando, depois você faz uma tosseirinha assim, olha, faz uma amarraçãozinha e faça uso de incenso, daquilo que é um espetáculo, nossa, coisa bem natureba, e traz aquele aroma, aquele cheirinho muito bom, né? Então, vejam só, as oferendas eram constantes, pois os deuses exigiam, de acordo com os sacerdotes, o melhor. Então, essa questão de oferendas, né? O que existe hoje, né? Nas seitas que nós conhecemos, né? Tantas oferendas. E oferendas existem em todos os lugares, nas igrejas, nos centros espíritas, nos templos por aí. Em todo lugar existe a questão oferenda, né? Oferenda, doação, essas coisas todas, elas fazem parte de todas as crenças, por incrível que possa parecer, né? Então, essa questão oferenda, por exemplo, na igreja católica tem um incenso, vela acesa, tudo isso é um ritual, não deixa de ser um ritual. E assim como na Umbanda, no Candomblé e tudo mais, tudo cheio de ritual, né? Todos os rituais são meio que parecidos até, né? Tem alguns lugares que são muito parecidos. Alguns não, né? Alguns o extrapolam um pouquinho mais e tal. Mas a maioria deles todos, se nós levarmos em conta, são seis por meia dúzia. Tudo igual. Ou de uma maneira ou de outra, é algo bem parecido. Todos os lugares. Tem os rituais, todos os lugares, né? Se não tem incenso, tem outra coisa. Ou é uma água benta, ou é um óleo bento, ou é a chave, ou é uma toalhinha. Tem milhões de coisas, né, gente? Que, de alguma maneira, parece que as pessoas têm essa necessidade. Assim como os egípcios também tinham, né? Eles não tinham cabelo, né? Tinha umas coisas assim. Eles eram carecas. Aquilo que a gente vê são perucas. Então, por que que eles cortavam o cabelo, né? Não era nada espiritual, nem coisa nenhuma. Era para o piolho mesmo. Eles não queriam ter piolho. Então, acho que o piolho ali pegava pra caramba. Então, o que eles faziam era raspar mesmo a cabeça. Então, olha só quanto... Isso é um costume, né? Não deixa de ser um ritual também. É bem interessante, né? Então, existiam muitas oferendas, né? Os deuses, né? Cada vez mais eles queriam melhor, não é? E, principalmente, os faraós, né? Tinham necessidade de fazer uma questão, né? Que as oferendas fossem os melhores, né? De acordo com o livro dos mortos, né? Que eu já até falei sobre isso, né? Estas magias ultrapassaram os milênios e chegaram até os dias de hoje. Quando nós vemos o livro dos mortos, né? Que é muito interessante, né? Que conta histórias e tudo mais. E ele fala muito a respeito das magias, né? Que eram utilizadas lá no Egito, né? O livro dos mortos, né? É uma espécie de grimório recheado de magias, feitiços e encantamentos. Ele é assim. Tudo voltado para ajudar a afastar os inimigos e afastar o mal e os perigos ao longo da grande viagem da alma ao outro mundo. É, tem aquela história, né? Do barqueiro. Então, assim que havia o desencarne, né? O alma chegava próximo daquele rio, aquela coisa escura, né? Cheia de névoa e tal. E aí chega o barqueiro, né? Então, nesse momento, ele entra e aquele barqueiro vai levando ele por caminhos mais perigosos que vocês podem imaginar. E o espírito tem que usar de muita sabedoria, conhecimento, para ultrapassar todos os perigos. Porque são muitos os perigos. Para chegar à deusa Ísis, né? É preciso enfrentar muito, porque depois que consegue atravessar aquilo, então, aí, quando chega lá no outro lado, ele já está próximo à deusa, onde vai se apresentar e vai passar por outros testes também, que não é brincadeira, não, né? Inclusive, a história do peso do coração e tudo mais, né? E que, então, aí, se passar por essa outra, esse outro teste aí, que vai ser aberto o grande portal do paraíso, onde esse faraó ou esse ser irá viver de uma maneira linda. Mas tem que passar por muitas coisas até chegar lá, não é? Os principais deuses do Egito foram Ra, representante do Sol. Foi o principal deus do Egito. Tem até hoje um pessoalzinho, né? Que segue essa linha, né? Fala Ra! Já virou isso? Então, Ra é o representante do Sol, né? E é considerado um dos principais deuses do Egito. Tote representa a lua, né? Deusa da sabedoria e do conhecimento. Deus, aliás, da sabedoria e do conhecimento. É o Tote. Anubis. Já ouviram falar em Anubis? Representa os desencarnados e o submundo. É, prestem atenção. Rathor, Deus do amor, alegria, dança, o vinho e as festas. Kinyun, Deus da criatividade, o controlador das águas do rio Nilo. Vejam quantos deuses. Eu falava de alguns, hein? Pitá. Exime o construtor, criador da cidade de Memphis. Sete. Deus do mal. Olha só. Propaga a desordem e a maldade plena. Vejam que entre deuses e deuses existem aqueles que são realmente do bem e aqueles que não são nem um pouquinho, né? Nossa. Sobeck. Deus da astúcia e paciência. Ah, que maravilha. Feliz de quem tem paciência, né? Paciência é uma virtude espetacular. Osíris. Deus da vegetação e Deus da vida após o desencarne. Isis, Deus do amor e da magia. Tefinute. Essa aqui é Deusa da umidade e das nuvens. Gebe. Deus da terra. E o olho de oros, aquele, né? Nossa, aquele olho de oros, né? Vocês conhecem? Aquele olhinho e tal, né? É, o olho de oros é chamado Olho que tudo vê. Numa disputa entre oros e sete, oros perde o olho esquerdo. Então, o deus Tote fez um olho novo para ele, né? Olha que interessante. Mas este olho tinha o poder da sabedoria e poderia dar força a oros para enfrentar sete. E esse olho poderia também fazer outras coisas, como o poder de dar saúde, de purificar, poderia até fazer conexão com o cosmos. Imagina a força disso, né, gente? É um absurdo, né? Então, é... É muito interessante isso aqui, né? Fazer conexão com o cosmos e outros planetas, né? E até conseguirem, conseguirem ver o mundo espiritual. Isso daí fazendo uso do olho de eros, ou o olho de eros, né? Nossa, na verdade, nós chamamos de o terceiro olho, né? Ou a glândula pineal, que nos leva ao sonho. A glândula pineal era usada como colares e pulseiras que lhes davam força. Poxa vida, né? Faziam uso da glândula pineal para fazer esses tipos de objetos, né? De adornos. Nossa! A glândula pineal é muito interessante que ela tem um cristal, né? Isso daí já foi dito, né? Ela tem a presença de um pequeno cristal junto. Tem quem diz que sim, tem quem diz que não. Sempre tem, né? Mas diz que é uma realidade. Você sabia que olhando mais firmemente para o olho que tudo vê, que é o olho de eros, né? Ou uriá, que tem esse nome também, você poderá adquirir um grande poder mental? Então, vejam bem, hein? Olhando mais firmemente para o olho de eros, você poderá ter uma grande modificação tendo um grande poder mental. E até poderá fazer viagens astrais e conhecer outros mundos. Nossa, como é forte, né? Mas houve um faraó que acabou com certos rituais, crenças e costumes. O nome dele? Akenaton. Casa-se com Nefertiti. E como deixou de acreditar nos deuses, ele proibiu a adoração a Amon. Veja só, hein? Proibiu fazer amuletos, símbolos. E seu Deus, Aten, o Sol, foi colocado no lugar de Amon. Então, este aqui, Akenaton, ele proíbe tudo isso. Ele deixa de acreditar, né? Naqueles deuses, naquelas coisas, naquelas... Ele achou que era tudo bobagem e ele, então, proíbe essa questão de amuletos e rituais e aquela coisa toda das magias. Ele proíbe. Então, é a hora que a turminha faz tudo escondido, né? Quanto mais proíbe, mais a turminha quer fazer. Aí é que faz mesmo. É que nem a história do namorado, né? Quando o pai proíbe, aí, 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 aí o bicho pega. Que aí é que quer mesmo. Aí é a hora que, né? Não pode, não pode. Aí que, né? Tudo que não pode, parece que é melhor. Aí, aí, aí. Que história, né? Então, é assim, né? Akinaton, ele proibiu, né? Ele casa-se com Nefertiti, né? Isso aí também é Nefertiti, também é outro personagem interessantíssimo, né? Então, ele tira a mão, né? E coloca o... O Deus do Sol, né? Uma coisa bem interessante isso, né? Então, é assim. Ele mudou as estátuas de formas para os artesãos. foi a liberdade de expressão sem a... Espera um pouco, gente. Ele mudou as estátuas de forma. Agora, para os artesãos, foi uma liberdade de expressão. Olha só. Já existia isso naquela época, né? Liberdade de expressão. Naquela época, liberdade de expressão. Todos juntos. Em todas as épocas, sempre existiu isso, né? Então, assim, sem a preocupação de rituais, crenças, obrigações, como eram anteriormente. É, porque anteriormente, sempre quando existe essa questão de ritualismo, existe um pouco de escravatura. As pessoas ficam presas àquelas coisas, né? É obrigar... Tem aquelas obrigações... São chamadas de obrigações, né? Até um nome chamado obrigação. Obrigação. Então, tem várias religiões, várias religiões, que tem aquela questão, a história da obrigação, né? Então, Aquinaton, acho que ele tinha uma visão mais ampla, né? Um homem mais evoluído, talvez, e ele proíbe essa coisarada toda, essa bobageira toda, e passa, então, a fazer a população usar ou fazer uso do Deus Sol, né? Ter uma crença voltada para o Deus Sol, né? Deu liberdade à população e agradou a todos. Foi uma nova era. Então, a era de Aquinaton foi transformada e chamada de nova era. Adoravam o Sol, por isso, ficavam bronzeados. Olha que interessante. Aquinaton queria paz e amor. E Atem, o seu Deus, Sol, era pura luz. Nossa, que bacana, gente. Pensa nisso, né? Então, veja só que o Egito, né? Quantas coisas interessantes tinha esse Egito. Meu Deus do céu! Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, se eu não posso ultrapassar as minhas horinhas. Deixa eu ver. Tá, tá. Nada tempo. Porém, havia algo, né? De errado. O Sol só jogava luz para a sua família. Ai, ai, ai. Isto é, a família do faraó. Então, tudo começa a se deteriorar. Seu exército fracassou nas batalhas e seu reinado começa a decair. Quando começa o egoísmo, isso acontece, né? Porém, para Aquinaton, tudo estava bem. Nefertiti falece e ele arruma outra esposa que falece também. Torna-se sozinho com pouco mais de 30 anos e acaba também falecendo. Uma tumba foi encontrada em 1907 no Vale dos Reis e tudo indica ser a múmia de Aquinaton. Dizem, né? Que ao ser retirado, os invólucros que o envolviam eram folhas de ouro e a múmia se desfez diante de todos. Olha que interessante, né? Na hora que tiraram aquela... Sabe, aquelas tiras, né? Da coisa? Ela se desmanchou. Porque também teve uma época, né? Que a arqueologia era um pouco despreparada, né? Por que tirar os invólucros da múmia? Não é o correto, né? Então, é assim, que haviam folhas de ouro, né? E a múmia se desfaz diante de todos. Porém, nada foi comprovado. Para concluir, né? Eu darei a vocês uma receita para o amor. Sabiam dessa? Ah! Então, como no Egito eu quis contar, né? Que no Egito existiam, sim, feiticeiros, magos, bruxos e até magia negra, né? Fiz questão de falar isso para vocês, para que muitas pessoas falam, pensem assim, olhe o Egito de uma certa maneira, mas nós temos que olhar o Egito da maneira como realmente é, né? Foi, aliás, né? Porque existiam outras coisas além de toda aquela beleza toda, blá, 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 existiam muitas coisas ocultas, né? Isso é bastante interessante. Bem, então, eu vou ensinar vocês para variar, já que havia tantos ritos e tantas coisas, uma, alguma coisa aqui para o amor, né? Então, em primeiro lugar, acenda uma vela vermelha ou rosa. Olha só, que interessante. Vamos lá. Então, aqui vai uma receita de coisas que se vocês conseguirem comprar, que nem tudo aqui é fácil de achar, mas pode, alguém poderá conseguir, quem sabe algum egípcio aí possa até vender essas coisas. 15 gramas de benjoim. Benjoim, né, gente? E 15 gramas de canela em pó. 15 gramas de galantal, já que eu não sei o que é. 15 gramas de óleo do Líbano. 30 gramas de mirra. 3 gotas de mel. 3 gotas de óleo de lótus. 1 gota de óleo de rosa. E 1 pitada de semente de ísis seca e em pó. Poxa, tem coisas que a gente, eu não faço nem ideia de onde encontrar uma coisa dessa, mas talvez alguém saiba. Misture os secos com as mãos e coloque no recipiente. Então, é colocar nas mãos e fazer isso aqui. Tá? Pega uma folha seca, você faz isso aqui, ela se desmancha. Então, você vai fazendo isso e vai colocando dentro de uma tigelinha, uma tigela, uma coisinha assim, né? Então, assim, é... Uma pitada de semente de ísis seca e em pó. Misture os secos com as mãos, coloque num recipiente não metálico, que ele aqui transforma num pozinho, né? Adicione os outros componentes, misturando bem e vai recitando o encantamento mágico. Então, é assim, né? Você vai fazendo isso e vai, ao mesmo tempo, vai orando. É uma oração, é um encantamento mágico com um decreto, com uma coisa assim, porém, tem que fazer junto no que você vai macerando, né? Aquelas folhas, tudo mais, que vai colocando naquele potinho, depois você mistura os outros, né? Que são oleosos e tudo mais, você vai fazer tipo de uma pastinha, uma coisa assim, né? E aí, então, você começa a orar o seguinte, pelo poder de ísis, deusa suprema, é... dos 10 mil nomes e símbolos da maternidade divina, e do amor vinde e eu consagro este incenso, vinde que eu consagro este incenso como instrumento poderoso da magia do amor. Olha só, pelo fogo do sol, pelo fogo da luz, que este incenso seja carregado em nome do sagrado de ísis, senhora dos mistérios e bela deusa da magia e do encantamento, abençoando sejam os nomes de Acio, Ariasha, Araínas, que lá, que assim seja. Vejam só que interessante. Então, é fazer o incenso, é orar, oferecer a ísis e então depois. Cubra bem a tigela com uma toalha e deixe repousar por duas semanas em lugar tranquilo e escuro. Com um pilão, moa todos os ingredientes até virar um pó. queime na brasa como incenso mágico para atrair o amor. Olha, serve para reunir parceiros afastados ou invocar desuniões, desuniões e nesse momento então invoque as deidades egípcias antigas, principalmente Ísis e H-A-T-H-O-R 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 Entendeu? Então, vocês queimam tudo, não é? Vai colocar isso daí numa tigela, aqueles ingredientes já misturados, coloca numa tigela e vai deixar depois de macerado, deixar por duas semanas num lugar quieto e escuro. Só depois é que vai poder mexer com o pilão. Aí com o pilão você vai fazer aqui, transformar num pó, ele tem que se transformar num pó. nesse pó você vai queimar na brasa, vai fazer quando você joga na brasa, aquela coisa incrível. Levanta aquela fumaça e aquele cheiro sensacional e então vai fazendo aquela oração. Eu disse que depois vocês rebobinam a fita e vão copiando, não é? Isso aqui foi tirado, gente, do portal AIE, Astrologia e Esoterismo. Não é bobagem, não, tá? São coisas muito verdadeiras. Então, para que vocês saibam que lá no Egito a coisa era dessa maneira. Muitos rituais, muitas coisas interessantes e assim é que era, tá bom? Então, era o que eu tinha para vocês, né? Até a próxima. Inscrevam-se no meu canal A Caçadora de Ovens. Um grande beijo a todos e até a próxima.